Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e a GVG Mall e bom vídeo para todos. Glorgo like you prime, glorgo like you prime, glorgo like you prime. Cara, tô todo arrepiado, mané Tô todo arrepiado, mané, desse game A música é muito boa, cara Valeu pelo Prime, Kaiô Ninja Caraca, não tem load não esse game, ó E aí, Astrozoca Como você está, Astrozoca Vamos lá, Astro Boy Parte 2 Ninguém vai ver, né, foda-se, mas vamos lá A gente precisa vir aqui Liberar coisinhas Vocês vêm aqui liberar coisinhas Caraca, muito doido, cara Tô sentindo tudo aqui nesse controle Muito doido, cara Caraca, muito doido, cara Vamos lá, liberar coisas Pô, eu tenho muito medo de quebrar esse gatilho, cara Quer saber? Me veio uma latinha, viu? Que porra é essa, cara? PSP Caraca Caraca, eu odeio esses videogames portátil, cara Acho uma merda esse Vamos lá, Astrozoca Vamos lá, Astrozoca Mirko Terini Daí, hoje, meti dois golaços na pelada, mano Pô, podia ter feito cinco gols Perdi dois gols na cara, mano Uma bola que costa e por cima Estilo Gabigol E no outro Cara a cara com o goleiro Vou botar por cima dele e o goleiro pegou, filho da puta Meti dois golaços Ih, essa fase aqui é a fase do... Do... Thiago Laifle, né? Tem Thiago Laifle Nossa, mano Tô sentindo tudo nesse controle, mano Que game é esse? Monster Hunter, né? Não Essa música é muito boa, cara Por que vocês... Ih, caralho Crash, oh! Sai, filho da puta Caralho, mané Crash, cara Que irado, velho Olha o Fernando Teixeira Que irado, mané Ih, era um... Ah, eu não posso... Y figando Talvez Ah, eu não posso dar os seus seus pilixourus Faz isso Porque a cadeira Fazia X Ah, as músicas são muito boas, né? Oraizel, isso aqui é Oraizel. Novo artefato, caralho, que porra é essa, cara? Controle de movimento. Caraca, a música é muito boa, caralho. Alô, Cardson. É, Castlevania. Alucardius. Alucarius. 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 Caixão do Duff. Alucardius. Não sei que dinossauro é aquele ali não. Não sei,conese. Não sei que vinho. Alucardius. Alucardius. É porra. Que ira ela... Não sei. Não sei. Ué, como é que eu subo ali? Tem outra coisa ali em cima, caraca, a música é muito maneira, cara Caraca, esse aqui é o Bloodborne Né? Nossa, cara, tô todo arrepiado, cara Nossa, velho Que irado, velho Que irado Preciso usar mais essas palavras, cara Tá no contrato com a Lanzoc Studio Que eu tenho que usar essas palavras e eu não uso Não sei qual é esse jogo Daqui a pouco o Ovelha Gamer vai fazer Baltar passa vergonha Não sabe qual é o game da Sony Tu não era sonista Tu não era sonista, como é que tu não sabe o game Eu posso ir pra lá Ah É isso, cara Porra Aqui que tinha que ter sensor, né? Pra ele não cair Eu não tenho Que jogo é aquele ali Pra mim Essas referências eram só dos jogos exclusivos Não é não? Enchartel? Ah, é Enchartel, tem um avião ali Tô passando vergonha, né? Tô passando vergonha, né? Sem saber o game Bola, bola, quadrado, bola Estamos gravando Boa Caralho, 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 caralho O joguinho é bem maneiro né cara Não vejo a hora de jogar o saco boy Que isso cara Matou o Astrozoca Ai É a pilha do Axe essa porra Mano Caralho meu primo comprou um Series S Ele mandou a foto aqui Caralho Series S A caixa veio toda fudida Eu falei Tu comprou essa porra pra que cara Ele acompanhou pro meu filho de Natal Porque o Playstation só vai chegar O Playstation só vai chegar 21 de dezembro Enquanto isso que eu fico jogando essa merda aqui Caralho Passeio Bota away Cara eu to querendo comprar um Series S sabia Caralho Que porra é essa cara É a música do jogo isso? Não É a música de É a música mané Agora que eu percebi Ih caralho Ih caralho Tem overclock mesmo Caralho Caralho você vai eu vou a prova eu vou sobre o sábado eu vou fazer eu vou me be a me eu 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 pude eu 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 Tente-se e avaste-se O material que eu coloquei para você Caralho, muito boa essa letra, cara Caralho, muito boa, mano Ai, caralho Quase matou o Astrozoca Selva da GPU Copas Teraflora Caralho, que que é isso agora? Caralho, virei um anozocão, mano Caralho 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 ele não anda né ai ai como é que eu faço para o lado vai cair cara que irado esse game é uma nova forma de jogar games é uma nova forma de jogar games esquece tudo que você viu sobre games até hoje é uma nova forma de jogar games o resto caralho 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 É um novo conceito. A Sony trouxe para o mundo um novo conceito de games. Ninja Bot. Caraca, a Microsoft nem isso não fez, né? Podia ter feito uma porra assim, né, cara? Os caras tem um videogame que não tem um mascote. O mascote é aquele coroa do guia, chato pra caralho. Marcos, Marcos, vem o Marcos. Não, vem o Marcos. Caralho. Caralho. Onde, duro a Corte. A Mundo writers aparece nessa purely grandeza. Home차 com sua leva. Isso não temем. Que game é esse? Que game é esse? A subarada que descobre, Demon Souls? Ai, não peguei. Cara, é muito bem feitinho o jogo, mano. É roleplay, mano. É roleplay, mano. Unidade de processamento do Playstation VR. É roleplay, mano. O Mu falando roleplay é muito bom, né? Do DayZ. Mano, tô com um jogo de zumbi, mano. Que é roleplay, mano. Que jogo é esse? Diodar. Diodar é o velho, né? O nome da tradução, né? Velho, né? Ele tem que quebrar essa porra. Caralho, Alanzão. E aí, Alanzão. Que isso, cara? É o cooler do poderoso. Ah, entendi. Que game é esse? Qual é esse game? Não posso bater no primeiro. Não sabia. Pô, voltou de longeão, mano. Ah, não. É aqui mesmo. De novo. Ah... De novo. Porra! Não vi a porra do bicho, cara. Não vi a porra do bicho, cara. Caraca. Tá difícil esse game, hein. Porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, se você tiver problema no dedo que nem eu, pode ser que você se foda. Isso, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, virem Prime aí, hein, galera. Pode dar o streamer, mano. Ih, caralho, tem quem essa porra? E aí, virem Prime aí, virem Prime aí, galera. Valeu aí, Ferrari. E aí, virem Prime aí, virem Prime aí. Caralho Porra, não sei, mané Ae, filha da porra Que isso, cara? Que isso, cara? E aí? Caralho, ae foi foda Vai, vai, seu burro Porra, cara Porra, cara Porra, cara, por que você não tá subindo? Bora, Astrozoca Novo artefato Caralho, cabeção do cabeciolinha Caralho 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 Esse bicho é traiçoeiro Porra, que isso, Astrozoca? Caralho, é doideiro o jogo, mano, doideiro, sério mesmo, é novo conceito, é roleplay, roleplay Ih, caralho, quase matei o Astrozoca, esqueci de segurar o botão Pula direto aí, Astro Pula direto Caralho, doideira, mané Ih, caralho, ainda tem mais Ih Porra, essa música eu lembro de quando eu ganhei o poderoso 4, mano, fiquei felizão Fiquei quase tão feliz que quando eu ganhei o Prime aqui Ele bate com... Que jogo é esse? The Journey Maneiro, né, cara? Nem pra MD, NVIDIA, né, fazer umas paradinhas assim no PC, né, cara? Pô, joguinho, maneiríssimo, cara Hã O trabalho que essa porra deu Não deve ser dado tanto trabalho assim Olha ele aí, mané, o poderoso 4 Valeu aí, quem tá virando Prime, hein, galera Pô, tô fudido de Prime, cara Tô fudido de Prime Tô fudido de Prime Valeu, Bruno Olha o poderoso 4 Cabeçulinha Maneiríssima PS Vita Ah tá, pra mim eu podia jogar Maneiríssima Os caras tiveram uma ideia muito boa Ai hoje a gente vai streamar a luta do Mike Tyson Eu acho Que que é esse dinossauro cara Porra Eu ainda não fui no Playstation 2 então né Olha o poderoso 1 Doido né cara É o primeiro controle nem era assim né Deve ter outro controle aqui O primeiro controle não tinha isso aqui Não tinha na loja Eu estranhei muito quando eu vi o controle do Playstation pela primeira vez E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?